O Bahia Motor vai mostrar agora a história de um ícone do automobilismo mundial, a velha, tradicional e charmosa Kombi, nas mãos de um apaixonado. Confira comigo! Se você ou alguém de sua família já teve um veículo como este, com certeza você tem uma boa história para contar. Em 56 anos de história, este veículo já carregou de músicos e operários até produtos alimentícios. O meu carro, o meu xodó de hoje, traz a história inesquecível da Kombi. São 56 anos de história que chegaram ao fim em 2013. Afinal, estamos falando do mais antigo modelo em produção no país. A Let's Edition teve a produção limitada a 1.200 unidades. Apesar da saída das linhas de produção, a Kombi sempre será lembrada pela sua versatilidade e não vai desaparecer tão cedo, podendo ser vista com mais frequência em feiras livres e encontros de proprietários saudosistas, permanecendo na memória de muitos baianos. Esta série especial tem forração diferente em dois tons e um acabamento interno que faz alusão às versões de luxo de décadas passadas. As cortinas nas janelas relembram o design da década de 70 e sua traseira possui duas tampas, uma para a bagagem e outra para o seu motor, que permanece sem alterações mecânicas. Agora vamos conversar com o proprietário da Kombi ano 2013, Ito. Senhor Ito, me explica sobre a Kombi, qual foi essa paixão que você teve por ela, para poder ter ela na família há muito tempo. Sempre tive Kombi e, por último, quando eu ia pegar e que vi o estado dessa, eu fiquei com vontade de conservar, não usar em trabalho. Só passei com minha família, entendeu? Eu fico até emocionado. E, para trabalho, tenho outra na reserva, para fazer todo o serviço de estrada, vender minha mercadoria. E, assim, vou vivendo e sempre guardando ela como uma relíquia. E você teve a necessidade de ter uma Kombi para trabalho? Como foi isso? Sempre tive necessidade de ter uma Kombi. Eu tinha caminhões. Eu tive uns três caminhões, deixei, me aposentei e procurei, então, uma coisa melhor, que é vender chocolate, entendeu? Então, o transporte melhor que eu tinha era esse, serve para tudo, família e trabalho. Entendi. E em relação à manutenção, hoje, já que essa Kombi não é mais fabricada, como é que faz para ter a manutenção, para poder manter a manutenção em dia? Eu tenho todo o cuidado e qualquer coisa que precisa, eu boto, como botei ar-condicionado, botei travas em porta, em tudo, entendeu? E conservo ela. Você ainda consegue achar, assim, peça e se precisar? Acho, encontro. Qualquer coisa que tem, eles têm como reserva também, na própria empresa. Eles têm. Mesmo até que fosse mais das 10 ou 15 anos, eles sempre têm peças para ela. Agora, senhor Ito, o que eu reparei é que essa Kombi, ela tem um design diferente, um modelo diferente, ela é toda azul por dentro. É algo inusitado isso. É que o forro dela é de couro. Eu fiz a proteção, mas para não estragar, porque é de passeio, então para não estragar, eu forrei os bancos, mas os lados são esses aqui, raso todo azul, toda cortina, tudo já veio com ela, vem tudo, tudo completa. Até o que era muito difícil que se vê, era um pneu coberto, até o pneu com socorro é coberto, protegido. E você colocou algum item a mais que não tinha na Kombi? Sim, o ar-condicionado, as trancas e uma geladeira que temos também, para comer, viajando, tem o quentezinho e tem também uma geladinha. Quando você passeia pelas ruas, a Kombi chama muita atenção das pessoas? Muita atenção. E tem uma maior preocupação minha, os figuros que eu tenho dela e que não dá nem para cobrir o valor que ela tem e que merece. Então, mas eu tenho muito cuidado. E se alguém pedir para dirigir, um familiar, um amigo, você deixa ou você tem muitos ciúmes? Eu acho que não. Aí só ele que é meu genro, tem dois genros, como é, neto, mas neto eu digo porque é casado com minhas netas, né? Deixo, mas com muito cuidado. Ele aqui toma caramba toda hora quando o caso é errado. Eu tenho um cuidado, porque ele tem uma profissão de carteira há mais de 60 anos. Vender? Nunca. Aqui é herança. Aqui é herança que eu vou deixar para eles, os netos, minhas filhas, duas filhas que eu tenho. Uma médica mora aqui, a outra mora comigo em Baitaba. Isso vai ser o herdeiro de tudo que eu tenho. É a única coisa. Nunca pensei em vender nada, que é meu. O meu carro, o meu xodó de hoje, contou a história da Kombi do senhor Ito, um modelo de 2013 que teve a sessão especial de 56 anos. É com você aí no estúdio, Daiane. E aí E aí E aí E aí E aí E aí